A vida é feita de momentos, a vida é feita de escolhas. Será que nós temos vivido para escolhas comuns? Ou será que nós temos nos posicionado e tomado decisões incomuns? Na hora mais quente do dia, talvez na hora mais quente do ano, nós vimos pessoas dormindo, nós vimos pessoas desabando, pessoas desistindo. Será que nós mantemos, estamos mantendo a nossa posição? Estamos plantando realmente para viver esse ano incrível, esse ano de dez vezes mais? Esse ano incomum, incomparável? Esse ano com tantas promessas grandiosas? Mas talvez, depois de tanto tempo, depois de uma promessa tão abençoada, muitos no momento mais quente do seu dia, da sua vida, do ano, decidiram sair da posição. Será que nós temos buscado sempre estar no lugar certo, estar na hora certa? Será que ao longo desse tempo, nós temos visto uma escalada progressiva de fé, sempre crescendo, sempre avançando, jamais retrocedendo? A desistência não faz parte do nosso vocabulário? Medo? Como tem sido o nosso comportamento em relação ao Senhor? Na hora mais quente do dia, o que tem saído de nós? Amém. Amém.